Eu sinto um tipo de coisa Eu não sei sobre a história Eu não posso viver Se eu perder agora Top 25 grupos etnico com descendentes no Brasil Oi galera Tudo bem Agora Hoje Ai 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 Estamos aqui com um vídeo chamado Top 25 Top 25 Todos grupos com descendentes no Brasil Agora, esse vídeo foi muito solicitado Tipo É escuro Foi solicitado muito solicitado todos os dias Eu vei uma solicitada todos os dias E hoje vamos finalmente Muito Reagindo Sim Então, vamos para Esta Reação Vamos, baby Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos É um vídeo longa, por favor Então, pegue seu popcorn e sua cerveja Ok Grupos etnico de mais descendentes no Brasil O que é? Eu devo falar No Brasil O que é? O que é? O que é? que é? O que é? O que é? O que é? O que é? Eu não esperaria que os Irãs estivessem aqui. Uau! Isso é louco! Oh, isso só mostra, mano. Eu estou realmente interessado em ver quais países estão aqui. Isso é louco! Isso é louco! Espera, o que é isso? Então, esses são os estados com os descendentes mais iris, mano. Muito no sul, o que faz sentido. Isso faz sentido, muito no sul. Obviamente, porque eu sinto que o sul é, tipo, a parte mais europeia do Brasil. Mas é no sul também. Muito interessante! Olha... Croati... Croatiãs? Realmente? Eu não esperaria que a Irãs estivessem aqui. Isso é realmente louco. 75k. 75 mil. Croatiãs? Uau! Isso é meu Herzog. Eu desculpe, eu só vou botar essa música, porque eu me sinto que estou em uma rave. E eu não sei se eu gosto. Ai, ai, ai. Ok. Ok, ok, então. Ok. Vamos só botar essa música de disco, mano. Maravilhoso. Júbilo. O sul? Vai ser o sul? Oh! Só São Paulo. São Paulo. Uau! Vê, por que, por que? Por que? Por que? Tipo, eu quero... Eu gostaria de dar uma explanação. Uma explanação da história do mundo. Mas, um... Claro. Em São Paulo. São Paulo. Eu estou interessado para ver qual tipo de descendentes há aqui. Você pode ver a minha mão? Sim, aqui. Eu estou interessado para ver qual tipo é aqui. Muito interessado. Então, eu sabia que muito seria mais... Hungarians? Realmente? 80 mil. Hungarians. Uau! Roberto Justus. Casiacis! Certo. Ok, eu vou tentar... Eu vou tentar... Eu vou tentar... Eu vou tentar compreender. Um... Ai meu Deus. Espere, eu estou tentando lembrar todas as regiões diferentes do Brasil. Espere um minuto. Espere um minuto. Espere, eu tenho um plano. Eu tenho um plano. Eu tenho todas as regiões do Brasil... No meu Discord. Eu só não quero ficar misturado. Porque eu sei que é engraçado quando as pessoas misturam. Ok. Eu tenho as regiões. Eu vou dizer... Então, o que é? Então... Hungarians. Eu vou dizer que é no sul. O sul. Eu vou dizer que é no sul. O sul. Isso é... Isso não conta como sul, não é? Isso é... Silvestre. Silvestre. Lithuanian. Vê? Isso é realmente louco. 100 mil! Lithuanian. Isso é louco. Brasil, o país com países dentro, mano. Eu vou dizer que é Sildeschi. Na região da Sildeschi. Oh! O sul. Vê? Uau! Isso é muito interessante. O que? Como? Isso é louco. Oh meu Deus. Isso realmente mostra o que é louco. Diversos. E... Como... Quantos descendentes diferentes existem no Brasil. Uau! Uau, 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 uau. Oh, eu conheço esse cara. Esse cara... É esse o cara que estava no Big Brother? Eu acho. Talvez. Eu só lembro aquele nome. Fuke. Fuke. Aracibla... Não sei se eu tenho certeza disso. Oh, uau! Um pouco de onde. Uau! Uau! Austrians! Veja, há muitos países europeus. Há muitos países europeus que faz sentido. 100 mil também? Oh, isso tem que ser no sul. E talvez Sildeschi. Sildeschi. Eu não sei quem você é, desculpa. Sildeschi. Beatriz. Eu amo esse nome. Beatriz! Su e Sildeschi. Eu tenho certo, bebê! É realmente louco ver quantos... Quantos diferentes descendentes de diferentes grupos etnicamente existem. Tipo, nós estamos apenas em 19 e estamos em 100 mil descendentes, mano. 200 mil! O que? Espera, qual país foi esse? Romanos! Espera, qual país foi esse? Não tem jeito. Não tem jeito. Eduardo... ... 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 Vai, 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 vai! Obrigado. Oh, peraí, eu não comprei. Mas, mano, você pode ver isso. Tanto, tanto desses agora estão no sul. E o link comum entre isso são os descendentes europeus. Todos no sul e Sildeschi. Porque São Paulo... Isso é São Paulo, São Paulo está no Sildeschi, certo? Ou é... Eu não sei, eu não me lembro qual é a classe. É Sildeschi, eu tenho certeza. Sildeschi. Então... Oh, sim, porque o sul é só um... É só três estados. Um... Paraná, Santa Catarina, e... Eu não me lembro. Ai, ai, ai! Mas, mano, isso é louco. Eu estou muito interessado para ver quais são mais aqui. Se há algum. Cianês? O que? Veja, eu realmente pensava que o cianês seria mais alto. Eu sei esse cara. Espera. Eu reconheço esse nome. Por que eu reconheço esse nome? Por que eu reconheço esse nome? Ele está nas Olimpíadas? Ele está nas Olimpíadas? Talvez isso é por por causa. Mas eu não sei por por causa. Eu reconheço esse nome. Felipe Wu. Eu não conheço você, mano. Oh, cianês. Eu vou dizer... Isso vai ser em Nordeste. Nordeste. Eu vou dizer isso. Eu vou dizer isso. O que é isso? Bem, não foi apenas em Nordeste, mas... Ok! Ok, bem, bem, bem. Olha, eu já sei o Brasil. Basta de coração, mano. Eu sou o king do geografia brasileiro. O king. Não, eu realmente não. Desculpe. Eu nem sei quais os Estados Unidos estão no sul. Eu esqueci. Isso é triste. Mas... Eu realmente me lembro. Os descendentes chinês... Bem, eles estão em Nordeste, Sul-de-se. E... Eles estão em Sul também. Wow! Então isso é realmente... Todo o lugar. Wow! Olha, é absolutamente louco ver... Quantos há, mano. Tipo... O Brasil, honestamente, é tão diverso. É incrível. É, honestamente, incrível, mano. É tão legal. Eu vou dizer, só para ver o que é o número 1. Os russos? Wow! Isso é muito. Eu diria que os chineses seriam mais altos do que eles eram, mas... Comparado com os outros. Comparado com os outros. Tipo... Na verdade, eu acho que eles não deveriam ser mais altos, realmente. Se você pensar sobre isso. Eu pergunto se o Índio está aqui. O russo? Ok, o russo vai ser... Eu acho que o russo vai estar em todos os lugares. Eu vou dizer... Nordeste... Suleste... E centro... O... 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 Eu não posso dizer. Talvez... Talvez no sul, também. Oh! Ok, eu me errei completamente errado. Na verdade, não. Eu não consegui ter certo, tecnicamente. Tecnicamente. O quê? 16K? O quê? Não, não vou errar um minuto. Muitos milhares, milhares de milhares Cheques Isso é bem alto Su, Su, Su e Sildeschi Oh Oh Oh! Swiss? 500,000... Mano! Oh, isso é definitivamente no sul. 100 bilhões de trillões no sul. Desculpe. Isso é 100% principalmente no sul. Yo, isso é... Isso deve ser, como, realmente, mind blowing para os brasileiros também. Para ver o quão maravilhoso o seu país é. Tipo, deve ser maravilhoso, mano. Deve ser maravilhoso. Deve ser maravilhoso ver isso, porque não há nenhum... Não há muitos países... Tipo, eu não acho que há nenhum país tão diverso. Eu digo isso, eu, pessoalmente... Eu acho que o Brasil é o país mais diverso do mundo. Oh, na verdade, eu acho que eu ia... Eu acho que... O japonês vai ser alto. Sim, olha isso. Sildesia e Sildesia. Sildesia. Oh! Então, isso é, tipo... Wow, grande jumpa! Então... Então, isso é, tipo, tribos? Isso é o que isso é? Indígena? Eu vou dizer... Esse vai ser... No norte. No norte. No norte. Eu vou dizer isso. No norte. Ok, basicamente, foi no todo o país. Mas ainda... É principalmente no norte, mano. Eu sou um especialista. Desculpe. Desculpe. É só porque... Amazon, você sabe? Eu quero dizer, faz sentido. Faz sentido que é principalmente no norte. Na região do norte. Isso faz sentido, se você pensar sobre isso. Mas, um... Wow! Eu não esperaria que tantos... Descendentes, mano. 800.000! Wow! Isso é... 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 Isso é louco. Isso é louco. Isso é louco. Isso é muito louco. É principalmente no norte. Centro... Oeste... Então... Wow! Eu! Isso é eu! Oh meu Deus! Oh meu Deus! A Britânia está tão alto! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Isso é eu! Isso é onde nós descobrimos que eu realmente sou brasileiro. Então, isso deve ser como um milhão agora, certo? 840.000! Descendentes britânicos! O que? Vamos, eu preciso saber essas pessoas! Brasileiros com ancestrais britânicos. Famous! E eu não conheço nenhum deles, mano. Eu preciso começar a aprender esses brasileiros, mano. Ok, então... Isso deve ser em Sul e Sulbeste. Oh! Bem, sim! Ai ai ai! Então, isso é realmente muito! Isso é... Isso é... Então, se eu vou para esses lugares... Eu vou encontrar brasileiros com ancestrais britânicos. Muito, muito interessante. Uau! E sim, honestamente, eu não... Eu pensei no começo... O britânico não estaria na lista. Porque eu não esperava que ele fosse tão alto. Eu não esperava que ele fosse tão alto. Uau! Uau, uau, uau! Aleluia! Um milhão! aluia! Uau! Se você tem problemas dele... Tanto queria que ele fosse tão alto na lista. Um milhão! Com certeza! Mais uma vez, vai ser Silva e Silvestre, e talvez... Nordeste, é isso? É isso que você diz em português? Eu acho que sim. Por favor, vocês provavelmente estão vendo me olhando lá. É porque eu estou olhando as regiões para conseguir elas corretas, mano. Deixa eu tentar mostrar. Espera aí. Eu não sei se vocês podem ver. Estou fazendo o meu escritório. Vocês provavelmente não podem ver, não é? Eu não sei. Mas ai meu Deus. Sim. Porque eu não quero fazer as regiões erradas. Porque eu sei que é engraçado quando as pessoas fazem isso. Onde eu disse? Eu disse isso, não? Eu quero dizer, é... Isso é em Centro... Centro... Oeste... Oeste... Eu não posso dizer essa segunda palavra. Parece que... É só, é só, é todo o lugar. Não posso dizer isso. Oque? Oque? Isso alto? É verdade? Oque? Tch. Eu não esperaria que os Ucranianos fossem tão altos. Vê, isso é tão interessante. Porque essa lista... é muito, muito diferente do que eu pensei que seria. Vê, isso é por isso que o Brasil... Brasil, o Brasil sempre te ensina com tudo, mano. Oh, isso é 100% no sul, então... Então... Pessoal, vocês precisam me contratar como expert geográfico. Eu só disse 100% no sul. Olá? Parana? 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 Olá, olá, olá? Justi... Tipo, principalmente Justi Parana? Realmente? Eu pensei que seria um pouco mais ampla do que isso. Wow. Eu sabia que seria... Eu sabia que seria no sul. Mas... Eu não sei porquê, eu só sabia que isso. Eu não sei porquê. Po... Política? Wow! 1,5 a 1,8 milhão. Eu não sei que eu disse milhão. Ha! Milhão! Quê! Wow! Gustavo! Sol! 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 Oh! Isso vai ser... Vai ser... Nord SG... Silvestre e Sul. Ou talvez apenas Sul, na verdade. Sul e Silvestre. Sul e Silvestre. Oh, apenas Paraná! Apenas Paraná, de novo! Uau! Uau, uau! Vê, eu pensei que esse seria um pouco em Silvestre também. Ok. Uau! Uau! Vê, é por isso que eu acho que o sul do Brasil é louco. O sul do Brasil é louco. Porque você está vendo quantos descendentes há no sul. E todos os que, principalmente no sul, são descendentes europeus. É por isso que o sul do Brasil é tão interessante, mano. Por isso que eu acho que o sul do Brasil é louco. 2 milhões. Isso é louco. Isso, eu vou... A verdade, eu esperaria que o francês fosse alto. A verdade. Seus, é Sodeci. Talvez queSode, na verdade. Muito obrigado! Oh! Isso é o que eu sabia que os japoneses seriam altos. Eu sabia, eu sabia, eu sabia que seria altos. Porque eu aprendi sobre isso antes. Que os japoneses... Eu acho que é em São Paulo. Tem uma população louca. De descendentes japoneses. Eu acho que é São Paulo. Eu acredito que os japoneses seriam altos. Então, isso... 2 milhões. A famosa apresentação da Ancestria japonesa. Meu Deus, eu preciso aprender mais celebridades brasileiras, mano. Jesus! Oh, eu conheço ela! Eu ouvi ela antes. Sabine El Sato. Eu ouvi ela antes. Ok, então isso irá 100% em São Paulo. 100, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000%. Porque eu tenho certeza... Que tem uma população de descendentes japoneses em São Paulo. Que é em São Paulo. E então eu acho que vai ser em São Paulo. Talvez um pouco. Um pouco. Mas eu acho que vai ser em Sildeschi e talvez em Nordeschi. Ok, então foi onde eu disse. Mato Grasso do Sil, São Paulo, São Paulo, que é 100% novo. E Paraná. Deus, Paraná! Paraná parece ser o estado mais louco, mano. Os últimos três foram todos os maiores em Paraná. Eu preciso ir para Paraná. E na verdade... O que? Os Sireiros tão altos? O que é a história... A história de trás disso? Eu não sei de onde... O que? 4,000,000? O que? Milton Temer. Romero Tomat Jr. Esse é o que eu não... Eu vou dizer Sildeschi. Porque é a área mais população. E Nordeschi. Sildeschi e Nordeschi. E eu acho que Paraná também. Eu acho que eu toquei. Eu toquei, eu toquei. Eu toquei completamente certo. Oh meu Deus! Literalmente foi... O que foi Sildeschi, Nordeschi e... Em São Paulo. Só em Paraná. Deus, Paraná! Esse lugar, Paraná! Esse estado... Ele tem os últimos quatro descendentes em Paraná. Uau! E São Paulo também. São Paulo. Alemanos. Eu sabia que os alemanos estariam altos. 100% no sul. Todo no sul. 100 milhões de triliões de per cento. Sul, 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 Sul. No sul, no sul, no sul, no sul. 100%! Ok, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. E, na verdade, para ser honesto, eu não conheci ela. Eu sei que isso é louco. Eu não conheci ela quando ela começou a aparecer em um vídeo. E vocês disseram, Alfie, você está cancelada. Tchau, tenha um bom dia. É bom saber você. Mas, então eu não me lembro. Eu aprendi quem ela era. E, aparentemente, eu pensava saber quem ela era. Porque ela é, tipo, o maior modelo do mundo. Meu erro. Ha! Oh! Eu acho que eu conheço ela. Eu também conheço ela. Eu não acho que eu conheço ela. Oh! Eu não conheço você. Desculpa. Tudo no sul. Tudo no sul. Oh! Talvez não. Ok, eu sabia que seria todo o sul. Porque... Eu apenas aprendi isso. Eu sabia que seria coberto no sul. Absolutamente coberto no sul. Mas... Uau! Eu quero dizer, eram 5 milionários descendentes. Então, vai ser todo o sul. Mas eu sabia que seria muito no sul. Uau, isso é louco. Está em... Oh, meu Deus. Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná... E Santa Catarina. Uau! Santa Catarina. Uau! 7 milionários. E, na verdade. Eu acho que há mais descendentes do lebanês que são... A população do Lebanon. Eu me lembro aprendendo isso. Leb... 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 ...Banon. Pop... P... La... ... Oh, meu Deus. Meu Deus. Isso foi em 2019, mas não teria ido muito. Talvez... E... Oh meu Deus. Gente, é verdade. Há mais... descenadores lebanais... no Brasil... do que há a população no Lebanon. Isso é louco. Isso é louco. Isso é louco. 7 milhões. Eu não posso acreditar. Ok, isso vai ser todo mundo. Porque são 7 milhões, mano. Vai estar em todos os lugares. Oh, na verdade, não é tão... Não é tão ampla do que eu pensei. Mais uma vez. Obviamente, em Paraná e São Paulo. E Rio de Janeiro. E Mato Grosso do Sul. Estas são estados que aparecem muito nesse vídeo. E, uau, sim. Veja, eu pensei que seria como... todo o... eh... Sardeschi e Nordeschi. Eu pensei que seria... todo o verde. 10 milion? Uau! 10 a 15 milion? Uau! 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 Minha queen! Ivete Sangolo! Queen do... Queen do da carnival. Queen do... Ela é uma quinta! Se você... Se você... Se você... insulta Ivete Sangolo. Tchau! Eu não me gosto. Porque essa garota é a rainha, essa garota é a rainha. Eu amo a rainha. Ivete Sangolo, oh meu Deus. Desculpe, ela é uma garota, mano. Eu só lembro que a Ivete me seguiu no Instagram, você sabe o que loucura isso é? Ela é uma garota absoluta. A rainha. Isso está em todo lugar, em todo o Brasil. Wow! Obviamente, ainda está lá, ela... Africanos, pera, 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 isso... Vai ser enorme. 14 milhões, pera, 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 Salvador... Eu acho que... Há um grande africano descendente de Salvador. Então, eu vou ir com Nordeci e Sildesci. Eeeey! Pelé! O rei, o rei absoluto, o rei do futebol. Ele é um... Ele é um ícone, ele é um ícone. Ele é um ícone. Pelé! Oh! Eu também conheço ela. Eu conheço ela. Eu conheço ela de um... Um video de Guess the Age que fizemos. Pele! Uau! Isso foi interessante. Isso foi muito interessante. O que é esse tipo? O que é esse tipo? Eu não lembro qual nesse tipo é. Os italianos! Obviamente, a Itália está aqui. Obviamente. Estou sabendo... O que é o número 1? O que é o número 1? Eu pensava que o italiano deveria ser o número 1, agora que eu penso. Eu conheço que o italiano era. Muitos brasileiros tinham ancestrales italianos. Eu conheço isso. 20 milhões? 30 milhões! 30 milhões! O que é? 30 milhões! Ai ai ai! Mano! 30 milhões! Isso deve ser em todos os lugares, absolutamente em todos os lugares! Sim! Todos os lugares! Oh meu Deus! Todos os lugares! Oh sim! Obviamente, o português é o número 1. Eu sou maluco! Eu sou maluco! Eu sou maluco! Porque são 30 milhões! Porque são 30 milhões! Uau! Ok, isso vai ser tipo... 100 milhões? Ha! Oh! Espera, o que? 180 milhões! O que? É importante, o português seria o número 1. Isso é claro. Como eles não pensaram disso? É isso aí. Uau. Uau, 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 uau. Todos os lugares. Sim. Absolutamente todos os lugares, mano. Ai, ai, ai. E é terminado. Oh meu Deus, você só assistiu o mais longo vídeo no canal do Al White, mano. É o meu mais longo vídeo. As pessoas, se inscrevam no canal, eu te amo. Por favor, não me ataca. Mas sim, isso foi absolutamente muito interessante. Muito, muito interessante. E sim, realmente, havia alguns descendentes de... Alguns descendentes de lá, que eu não esperaria ser tão alto. Tipo, serianos? Eu não esperaria ser tão alto. Eu quero ver, tipo, a história atrás disso. Mas, uau. Muito, muito interessante. Obviamente, o português é o número 1. E eu sabia que o italiano seria tão alto. Tipo, super alto nos 3. Porque eu sabia que o italiano... Havia muitos brasileiros com ancestrais italiano. Mas, uau. Absolutamente fenomenal. Uau. Isso é por isso que eu amo o Brasil, mano. Você vê? Isso é incrível. Não há outro país assim. Mas, uau. Se você gostaria de mais reações assim, deixe seu like e se inscreva. E... Tchau!